Olá, pra você que quer levar uma vida saudável, autoastral, você deveria deixar a internet de lado. A internet tira toda essa vitalidade que a gente tem dentro da gente. Você quer passar o dia na MSN, Mirk, Orkut, Facebook e toda essa coisa do capeta. Sem falar nesse tal de rock'n'roll que acaba com os ouvidos da gente, está transformando a nossa juventude num mar de violência e drogas. Todo mundo de preto, ninguém mais quer saber de John Secada, Caetano Veloso, Bethânia, Kelly G. É hardcore, punk rock, real metal. Essas músicas não possuem nenhum sentido poético. Cadê a poesia? Califaliza.com.br Acesse, entre, navegue, músicas, vídeos, novidades e muito mais.